Minha casa é a rua, o sereno é meu cobertor, meu abajur é a lua, Teu sonho sempre foi o meu amor, não paguei nuvas nem pago aluguel, o sereno é meu cobertor, meu abajur é a lua, Teu sonho sempre foi o meu amor, não paguei nuvas nem pago aluguel, o sereno é meu cobertor, meu abajur é a lua, E a rua pra quem gosta de sambar Minha casa é a rua O verano é o meu cobertor O meu abastor é a rua Meu sonho, o vento e o sonho, meu amor Não paguei duro, mas nem pago aluguel O teto da minha casa é o céu No dia em que o destino me levar A herança que eu deixo é a lua E a rua pra quem gosta de sambar Minha casa é a rua O verano é o meu cobertor Meu abastor é a rua Meu sonho, o vento e o sonho, meu amor Não paguei duro, mas nem pago aluguel O teto da minha casa é o céu Não paguei duro, mas nem paguei duro Não paguei duro, mas nem paguei duro Não paguei duro, mas nem paguei duro